A mulher que desmaiou ao se confessar com São Padre Pio. Olá, para quem não me conhece, eu me chamo Jorge e você está no canal Devotos de São Padre Pio. A história é o seguinte, uma mulher chegou ao confessionário de São Padre Pio, ajoelhou-se e Padre Pio disse a ela, feche os olhos e me diga o que ver. A senhora obedeceu, fechou os olhos e disse, vejo uma praça enorme com muita gente, entre as pessoas vejo uma procissão que se move solenemente, vejo no tribunal muitos padres, bispos e cardeais, todos precedem um papa que está assumindo no seu trono. Sim, vejo precisamente um papa, preste atenção meu irmão e minha irmã, ela está vendo precisamente um grande papa ao fechar os olhos, era precisamente a cadeira gestacional que o padre estava sentado. E uma grande multidão que aclamava este papa, muito bonita, era esta multidão. E a mulher pergunta ao Padre Pio, mas o que significa isto tudo, padre? E o Padre Pio responde a ela, a criança que você matou em seu ventre com o aborto, nos designos de Deus, seria este grande papa. E esta mulher gritou e desmaiou ao lado do confessionário. Esta é uma história verdadeira que aconteceu em uma das confissões de São Padre Pio, aonde vem mostrar a nós que muitas das vezes o aborto não é a melhor opção. Sabemos que muitas das vezes o melhor é a adoção, pois sabemos que a nossa Santa Igreja Católica está lutando tanto para que não seja proclamado o aborto em nosso Brasil nem no mundo, pois muitas das vezes podemos estar matando uma criança que nos designos de Deus podia ser um grande papa ou um grande santo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Salve Maria! São Padre Pio, rogai por nós, que seja adorada e glorificada a todo momento, Jesus no Santíssimo Sacramento. Meu irmão e minha irmã, eu te peço carinhosamente, você que está gostando do nosso canal, está gostando de acompanhar as histórias de São Padre Pio, a sua vida, também histórias da devoção mariana ou histórias trazendo algo sobre a Santa Igreja Católica, a Sagrada Escritura. Compartilhe, comente nos nossos vídeos. Dê um like nos nossos vídeos, se inscreva no nosso canal, ajude compartilhando e comentando o que podemos melhorar, o que podemos tirar de nossos vídeos, temas que podemos trazer a vocês. sinta-se à vontade, ajuda-nos nesta evangelização. Que Deus abençoe e guarde você e sua família, hoje e sempre. Amém.